Eu confesso assim, porque você não sabe se você vai deitar, você sabe que você vai deitar, mas não sabe se você vai deitar. Outro dia mesmo, aconteceu lá, no Vale do Jato, eu creio que todos aqui sabem o acidente de ônibus que aconteceu lá, quem sabe aí, levanta suas mãos. Foi algo terrível, queridos, nem foi, morreu até uma pastora, a gente ministrou na igreja dela, um pastor, o esposo dela, ele ia pregar na minha igreja na quinta-feira. Foi assim, algo, eu falei com a senhora, mas assim, glória a Deus, que morreu, eu creio que ela morreu em Cristo, teve outras irmãs, as duas pessoas evangélicas também que faleceram desse acidente. Eu disse, glória a Deus, porque eu creio que elas morreram em Cristo. E muitas pessoas ali, foram cinco pessoas que faleceram, depois morreram mais duas pessoas no hospital, foram, no total, sete pessoas que faleceram. Mas será que aquelas outras pessoas que morreram, estavam preparadas para morrer naquele momento? Estavam preparadas para receber a salvação? Glória a Deus. Será que eles já confessaram, já tinham confessado a Jesus como seu único e suficiente salvador? Será? Tem uma palavra aqui que eu gostaria de ler, gostaria que você abrisse comigo, em Hebreus 9, 28. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus 9, 28. Glória a Deus. Amém, Hebreus? Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que guardam. E a palavra é clara, né? Jesus veio a única vez, veio a única vez para morrer com nossos pecados. Para nos redimir dos nossos pecados. E Ele vai voltar pela segunda vez, sabe para quê? Para nos trazer a salvação. Para aqueles que estão aguardando a salvação. Estejam aguardando a salvação. Devemos parar de brincar de ser crente. Muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Ah, ser crente é muito fácil. Só é regredo, assentar, ouvir a palavra e pronto. Então, e as almas lá prontas? E a sua alma, querido? Você tem preocupado com a sua alma? E, Sra. Mara Luciana, se ela tem preocupado com a sua alma? Tem preocupado com a alma do seu próximo, da sua família? Dos seus parentes? Será que nós estamos preocupados? Hoje é dia de salvação, queridos. Hoje é dia de salvação. E o Senhor te chama nessa noite, queridos. Mesmo se você já aceitou Jesus, aceita de novo. Aula de teu coração de novo. Se precisam chorar, rasgar o teu peito na presença do Senhor. Para que nós possamos ser salvos. Vale a vida. Vale a pena passar por tudo que você já passou. Irmã Cássia, vale a pena passar pelo que você passou. Vale a pena passar por tudo que nós temos passado, o que nós já passamos. Se for possível passar de novo, por amor ao Senhor, nós iremos passar, sim. Estejam preparados, queridos. Estejam preparados, queridos. Estejam preparados porque o mundo lá fora já é uma linha. Lá fora o amor não existe. Se você tentar sair da presença do Senhor e procurar o amor lá fora, você não vai encontrar o amor. Você vai encontrar o amor entre aspas. Ah, eu te amo. Se você tem dinheiro, eu te amo. Você que é amigo, você tem dinheiro, você vai encontrar lá fora. Mas pede tudo para ver se você vai ter alguma coisa lá fora. O Senhor não, se você perder tudo, você está ganhando. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela nos faz. A graça do Senhor, ela nos faz, está querido. E quando nós temos a presença do Senhor, quando nós temos a graça do Senhor, nós não precisamos de mais nada. Ah, mas eu preciso que o Senhor seja muita coisa. A graça do Senhor nos faz. Precisamos de dinheiro? Precisamos, sim. Precisamos de comprar? Precisamos, sim. Precisamos de vestir? Precisamos, sim. Mas se não tiver, você vai deixar de adorar o Senhor? Você vai deixar de exaltar o nome do Senhor porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Ah, mas eu cheguei na igreja e o irmão me olhou de cara torta. E está aí? Aprenda a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Porque se nós não aprendemos a perdoar aquele que nos ofendeu, não o Senhor pode nos perdoar, meus queridos. Muitas vezes alguém comete algo contra as nossas vidas, não, mas se você quiser, que me peça perdão, foi ele que me ofendeu, foi ele que pisou no meu carro. Eu sou assim, eu sou gentil, mas não é comigo. Eu sou crente, eu louvo ao Senhor, mas não bota no meu carro, não. Não crente é assim. Ah, falou mal de mim? Em vez de louvar, em vez de orar pelaquela vida? Regaça as mangas e falo hoje, vou lá quebrar a cara de pulouro. Misericórdia. Misericórdia. Tudo é aqui, queridosão. Eu aprendi que é aqui. Por essa causa me põe de joelho. Por amor a Deus, nós temos que nos colocar de joelho. Muita coisa que nos fala, que nos ofende, você tem que deixar entrar por aqui, sair por aqui. Não deixe entrar no teu coração, meus queridos. Uma vez eu ouvi a missionária lá na igreja falando sobre isso. Quando acontecer algo que vai te empristecer, você já fala imediatamente com o Senhor. Senhor, não deixa isso entrar no meu coração. Para que eu não possa perder minha salvação. Para que eu não possa perder minha comunhão com o Senhor. Para que eu não possa perder minha comunhão com o meu próximo. Perdoa. Perdoar para você ser salvo, meus queridos. Aprende a perdoar. Libera perdão. Porque se você deitar com o coração contrito, você pode até me levantar e aí, não ter tempo mais de pedir perdão. Não ter tempo mais de buscar o Senhor. A palavra do Senhor nos diz também, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E esse é o momento. Vamos aproveitar que ainda dá tempo. O Senhor ainda está dando tempo para que nós possamos buscar. Ele está nos dando tempo para que nós possamos ser resgatados, queridos. sermos libertos de muita coisa. Mas em toda a igreja eu sou liberta. Mas muitas vezes nós descobrimos que sempre há alguma coisa que o Senhor quer nos libertar. Ou na fofoca. Ah, eu sou crente, mas eu gosto, né, de vez em quando falar do irmão. Te acusar. Te rir do irmão. Ah, porque fulano é meio gordinho, fulano é assim. Fulano é moreninho, agora assim. Nós somos todos iguais, queridos. O Senhor morreu com todos nós. Não importa se o seu cabelinho é vizinho, da missionária Luciana está lá para cima. Não importa que nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor, escolhidos do Senhor. Então, deixa Deus trabalhar no teu coração. se até hoje você ainda não deixou Deus entrar no teu coração. Você está na presença do Senhor, mas a presença dele não se encontra presente na sua vida. Deixa ele entrar no teu coração nesse momento. Deixa ele se fazer presente na sua vida em todos os momentos. Muitas vezes nós somos crentes dentro da igreja, mas lá no nosso emprego, na nossa escola, ninguém sabe que nós somos crente. Ah, mas fulano é crente? Ah, mas... É, não sou, porque ele é crente não, não é verdade. Mas o que ele crente? Mas ele fala um palavrão? Mas dentro da igreja nós somos santos. Muitas vezes nós falamos com o nosso próximo, dentro da igreja, eu te amo, mas dentro da nossa igreja, da nossa casa, nós falamos ao contrário com a nossa família. Falamos palavrão, xingamos, não tem coragem de falar com o pai, com a mãe, eu te amo. Jesus te ama, Jesus vai te libertar. Ah, não, mas ele é um viciado, não é? E daí? Ah, mas ele está enfermo, não quer nem saber, deixa Deus levar. E daí? Jesus vem para aqueles que estão doentes, queridos, para aqueles que estão feridos, machucados, viciados, não importa, o Senhor vem para esses que precisam ser curados. Você se lembra, quando você entrou na presença do Senhor? Quando você entrou na casa do Senhor pela primeira vez? Talvez alguém tenha sido no berço evangélico amém. Mas você que ainda não é nação do berço evangélico, você se lembra? Quando você entrou para a presença do Senhor, como você entrou? Ah, mas é normal. Você lembra que você bebia? Você lembra que você fumava? Você lembra que você prostituía? E o Senhor te resgatou e Jesus te libertou, diz. E o que nós temos que fazer é a mesma coisa, porque quando nós entramos na presença do Senhor, tinha pessoas orando por nós. Ah, mas a minha família não era crente. Mas não importa, tinha pessoas orando por nós, né, galera? Tenho certeza disso. Meu esposo mesmo é prova viva disso. Ele bebia, ele fumava, ele prostituía, fazia de tudo. Mas a mãe dele estava sempre com os dois joelhos no chão orando. A pastora Cláudia, o senhor na área Bete, todos eles estavam orando para que ele pudesse ser resgatado pelo Senhor. E hoje assim está, está na presença do Senhor, o Senhor resgatou para que ele pudesse ser liberto, para que ele pudesse levar a palavra do Senhor. E eu dou glória a Deus por isso, amém? Muitas vezes quando ele dá o testemunho, alguém perguntou para mim assim, não, mas você passou por isso tudo? Ah, não. Glória a Deus que não. O Senhor curou e libertou primeiro, para depois me dar a limpeza e sarada. Eu só não vou lavar isso aqui. Eu vou cuidar, vou passar o bálsamo primeiro, eu vou santificar primeiro, para depois eu escolher para que eu pudesse a vitória. E Deus escolheu, né, Deus? Então, isso é uma... Assim, eu dou glória a Deus porque os meus filhos, eles nasceram no mês evangélico, a gente fala da palavra para eles, a gente fala de Jesus para eles. Israel ainda tem uma cobrança maior com o tecido primogênico, amém? Tem uma cobrança maior de mim, do pai dele, da igreja mesmo, meu pastor na pica de ouro, todos nós já fomos de ouro. E é isso, querido, nós temos que criar os nossos filhos na presença do Senhor, sim, eu vejo crianças aqui que nem é do meu tempo, né, já estão aí adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, que o perfeito louvor saia aqui junto a nós das crianças. Foi maravilhoso ver essas crianças aqui adorando ao Senhor, futuros pastores, futuros levitas, futuros missionários, futuros pregadores do Senhor. Amém? Mas se o Senhor voltar, Ele irá resgatar as crianças. Se o Senhor voltar, Ele irá resgatar as crianças. Não sei se vai demorar 20, 30 anos, ou se vai ser amanhã, mas de uma coisa, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai voltar. Que o Senhor já está voltando. Mas uma coisa eu digo, esteja preparado. Esteja preparado. Se a gente tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor da sua vida, por mais que te doa, ah, mas isso aqui eu não consigo, eu não consegui tirar tudo para servir ao Senhor, mas isso aqui eu não tenho conta de tirar, não. Isso aqui, infelizmente, vai ter que ficar comigo, e se o Senhor quiser, Ele vai ter que me aceitar com isso. Não, Deus. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente se entrega por inteiro. No mundo aí você vê, quando as pessoas se entregam para fazer as coisas, aquilo que agrada ao diabo, elas se entregam por inteiro. Elas fazem perfeito. Elas fazem perfeito. Eu estava comentando outro dia mesmo que veio o Natal, o pessoal dançando, pulando e sapateando, lá no Natal. Comemorando o Natal. Vem o Ano Novo, não foi diferente? E veio o pré-carnaval, nem chegou o carnaval, é pré-carnaval, as pessoas já estão pulando, estão fazendo e acontecendo tudo aquilo que o diabo gosta, e elas fazem perfeito, elas, por incrível que pareça, parece que não cansam. Por mais que estejam cansados, nem dormem. Aí, por lá, o carnaval continuou. Vão fazer, o que tem para fazer, e vão fazer. E nós, queridos, o que nós temos feito? O pastor fala, amanhã nós vamos marcar sete horas da manhã, aqui vai ter uma consagração de sete até as 19 horas. Ah, não, pastor, não posso não, eu tenho que trabalhar. Mostra o Deus, eu venho lá no parceiro no outro dia, eu estou muito cansada, eu não dou conta, não. Mas você percebeu que lá no mundo eles não contam de fazer tudo? Dá conta de fazer tudo. Muitas vezes nós ficamos aqui é uma preguiça, e deixa o Tiago fazer o que quer, fazendo o que quer com aquelas almas, arrastando almas, matando almas, machucando, ferindo almas, e nós estamos aqui, acomodados. Não vamos ficar acomodados, não, meus queridos. Deixa Deus te usar. Amém? Eu gostaria de cantar o hino aqui, eu só esqueci, e com o povo que começa a ler, eu estou e já tenho que pensar duas vezes, mas eu esqueci. O que é? É a idade, eu te amo. Glória a Deus, agora eu sei. Eu gostaria que você ficasse de pé, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos, amém? Glória a Deus. Minha fé não está firmada, as coisas que me pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Adelfe. Dele, vem, eu ensino a mim, só vem, se tene, mas ninguém. Adelfe. Seja o louvor. Minha fé. Minha fé. Minha fé, não deixa firmada, as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele vem, o Senhor lá vem Só tem te ver e mais ninguém Adeus, seja o louvor Deus quiser Se Deus quiser Ele é Deus que não quiser Ele é Deus que a porta abri Ele é Deus que não vai se fechar Continua sendo Deus que a doença vier Ele é Deus que não vai se fechar Ele é Deus que tudo é certo Ele é Deus que não quer Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é 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 Ele é Deus que Deus quiser Ele é Deus que não quiser Ele é Deus que a porta abri Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar no amor, Ele é Deus, aleluia, é certo. Ele é Deus, mas se não ver, continua sendo Deus. Ele é Deus, adora o Senhor, as palavras, hoje é o Senhor, Senhor Pai, nós adoramos, Senhor Pai, Deus, Senhor, graças a Deus e adoramos que Deus que o Senhor é nas nossas vidas, Senhor Pai. Te agradecemos, Senhor Pai, por esses momentos, Senhor Pai, do louvor, te agradecemos, Senhor Pai, pela mensagem do Senhor nas nossas vidas, Senhor Pai. Deus te agradeça, amém, pela oportunidade que o Senhor me dê o destaque nesta noite, é o presente que eu recebo nesta noite de destaque, amém, querido? Deus te agradeço a pastora Cláudia. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. É bênção, não é? Amém. Deixa eu falar só um segredinho. O pastor Wellington e a missionária Luciana, eles têm que agradecer a Deus pelo resto da vida deles e orar por mim pelo resto da vida deles, porque eu que fui usada por Deus para apresentar os dois. Eu sou bênção, eu sou bênção, eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo esses dois pregando a palavra, quando eu vejo eles caminhando juntos, quando eu vejo eles orando juntos. Eu vou te dizer uma coisa, talvez você olhe para a sua família, você não vê quem nos orar. Talvez você olhe para a sua família, você não vê saída, não vê recurso, você desiste de orar. Mas quando eu me converti, o pastor Wellington está a mim, ele não me deixa mentir, eu era a única erogênica da minha casa. Eu era novinha, né? Eu acho que eu tinha aqui uns 10, 11, 12 anos. Não fala a idade, não, senão complica. Mas a minha mãe era mãe de santo, não é, pastor? Meu pai era espírita, meus irmãos bebiam, fumavam, prostituíam. E eu olhava para a minha família e eu falava assim, Deus será? Ezequiel fala assim, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A minha família era um vale de ossos egos. Talvez a sua família era um vale de ossos egos, que precisa de salvação, que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa da bênção do Senhor. E talvez você olhe com seus olhos naturais e você não vê saída. Mas quando você olha com os olhos de Deus, você vê o vale de ossos egos sendo restaurado pelas mãos do Senhor. Hoje, praticamente, tem uns que se desviaram. Mas vão voltar porque é promessa de Deus. Mas toda a minha família prega a palavra de Deus. Toda a minha família está na presença de Deus. Então, vale a pena. Amém? Nós vamos, neste momento, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente. Amém. 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 Obrigado.